Glória a Deus, eu gostaria de cumprimentar todos com a paz do Senhor Mais uma vez, nós temos oportunidade de expressar o nosso corpo e o nosso Deus, né irmãos? Eu sei que o rei já está triste, porque nós estamos tristes pela perigo que nós tivemos hoje O irmão Edivaldo partiu do Senhor, né? E o nosso irmão, o nosso humano sofre, chora, mas nós sabemos que ele está melhor do que nós Na verdade, é essa consciência que nós temos que ter Deus prepara, Deus se levante Porque assim como eu havia, ele também era filho, na verdade E nós como cristãos, que acreditamos neste Deus Que tem uma mesa preparada, esperando o povo, na verdade Quando nós soubemos agora à tarde, meu marido está no pênis, amatido Estamos tristes, lógico, tem que não ficar tristes com uma notícia dessa Mas nós devemos, não devemos esquecer que é só o nosso humano que está triste Porque o nosso espírito, a nossa alma, está feliz Porque sabemos a certeza, amém? Então, Senhor, eu quero ouvir um vídeo, tem um título de 24 horas O que foi que aconteceu, pediu, pra mim era assim? O que foi que aconteceu, pediu, pra mim era assim? Me conte tudo, eu quero saber onde está a sua vida, meu irmão Se foi verdade ou vida, eu não vou sair do meu Meu filho, eu sou uma tua filha, quando você chora Eu conheço os filhos detalhes Por dentro de tu flora Mas hoje acendo as minhas mãos O tempo de cantar chegou Já que eu dei a tua bênção Eu sou teu senhor Eu sou teu esconderijo Eu sou alguém contente Vinte e quatro horas eu estou presente E eu não te deixo e nem vou te deixar Se ouvir eu canto de você De noite e de dia Seja meu estela ou na igreja Eu estou bem perto É só me chamar E eu já ouvi para muitos Eu sou Deus que é Eu abri o mar ao peito Para Israel E me tornou água na rocha Saciei a sede dos ventos Eu já ouvi para mim Eu já ouvi para mim Eu já ouvi para mim Acalmei a tempestade difícil E tava estranhando o mundo E nas horas mais difíceis Pensa se eu te deixei Eu vou ser aqui no fórum E te dar o fim Eu sou o teu, eu estou feliz Eu sou a impotente De quatro horas eu estou presente E eu não te deixo, eu nem vou te chamar Se eu me aflito de você De noite, de dia Seja mais tristeza, louca, alegria Eu sou o teu, eu estou feliz Eu sou a impotente De quatro horas eu estou presente E eu não te deixo, eu nem vou te deixar Seu filho eu cuido de você De noite, de dia Seja mais tristeza, louca, alegria Eu sou o meu, eu estou feliz É só o meu, eu estou feliz É só o meu, eu estou feliz Meu filho eu estou feliz É só o meu, eu estou feliz É só o meu, eu estou feliz Muito obrigado Yeah Obrigado.